Bom galera, como vocês estão tão tranquilos é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou lavar o meu carinho Empolgante Não faz chisca o carro, viado Vamos conversar de novo Me ajuda, por favor Mas você tá pedindo a cachorro caceta Eu vou te pegar, eu vou te pegar Vai, você tá achando que é quem? Você tá achando que é quem? Você tá achando que é quem? Ah, eu não vou conseguir fazer a leitura desse vídeo Tá fazendo introdução novamente Bom galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou gravar novamente o meu carro Porque eu sei que vocês gostaram bastante Merda! Para com isso, deixa eu gravar, deixa eu gravar, deixa eu gravar Vocês pediram pra eu fazer um outro vídeo com ele Aí eu pensei o seguinte, já que naquele vídeo eu tava super sujo Eu falei assim, ah, vou gravar um vídeo lavando ele Pode ser uma bosta esse tipo de vídeo? Pode mais, isso é da hora eu acho Ó, se liga com que tá sujo, mano Na moral, não sei se tá pra mostrar direito, mano Mas, velho, ele tá muito sujo Na moral Ah, Max, você vai riscar o carro, velho Que eu já falei, que eu já falei pra você não fazer isso Tô nem aí Olha aqui, mano Olha isso aqui, ó Vamos ver se vai dar pra mostrar certo Dá pra ver aí, ó Ó Cadê, ó? Tá bom doido? Olha essa roda aqui Olha Olha isso Pretão, Max Pretão, velho Pretão, tá tudo sujo esse carro aqui, ó Parece que ele foi enterrado Eu ouvi que vocês racharam Racharam o bico do Brad caindo aquela hora lá No vídeo anterior Vai cair, não O Brad, coitado, ele tá ficando muito velho Esse dia não Foi, acho que ontem Se liga Ele desceu aqui, ó, correndo Desceu aqui, correndo, né? Aí, ó Ali, ó Ali tem uma valetinha aqui, né? Aqui, ó Tem uma valetinha Ele foi pular Malando, céu Ele se arrastando assim Nossa, tem uma dó, mano Eu sou o Bear Grylls Uhul E vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta Mãe Oi, mano Dá um salve aí Salve, galera Então like, inscreve no canal O que mais? Fala uma frase de efeito aí Viva hoje, porque amanhã pertence a Deus Ah, dá caguinho, então Monta os bagulhos de lá no meu carro E, ó Aqui, ó Achei Preciso do quê? De esponja Esponja, na verdade, aqui, ó Viu do colchão, mano Você comprou isso aqui? Você comprou isso aqui só pra vir lavar o carro? É isso mesmo? Aí, ó Se quebrava, fez cobras Então você já quebrou tudo de viseira minha Eléctrica Eu perguntei pra levar o carro Não sei de nada Nem uso Bom, deixa eu pegar os bagulho aqui Leva lá pra baixo Pra lavada, mano Mas temos pretinho Pretinho O que mais a gente tem aqui? O que que é isso aqui? Limpa vidro Certo Vamos levar também Lava áudas Proteção inteligente Vamos lá Esse aqui também Ah, levar uma esponja clean aqui, ó Isso aqui foi tirado do travesseiro Essa velha Essa velha é só viva e estressada Viu, mano? O que você tá fazendo? Se rasgar pra casa Ele põe as c... Exato Eu não sei Vamos lá lavar a calma comigo, mano? Vamos lá lavar a calma comigo? Vai lá lavar o banheiro Ele pra aquela casa Ah, essa mulher aí, viu? Bom, temos aqui a pistola Vamos lá Vamos lá Ô, mãe Esse bagulho é bivolt? Esse... Esse bagulho aqui, ó Eu acho A água tem que entrar por aqui Então ele vai passar aqui Vai entrar aqui Ali tem que ser a mangueira Eu acho que é isso, cara Uma hora depois Isso aqui tá errado, mano Lá vem a velha Lá vem a velha Olha aí, ó Encaixa isso aqui, então Ah, tá faltando uma peça, então É isso, né? Vou encaixar sua cara aí Aê, tá vendo só Tava faltando uma peça, né? Tava faltando você pegar o manual, mano? Dá zero pra ele Bora o momento, hein, mãe Pode ligar, né? Que legal Ligou, hein, mãe? Ó, aí sim, mulher Graças a Deus Agora sim, ó Cala, as peras Fica escatarrando aí Vamos começar, né? Vamos começar os trabalhos aqui, ó Olha a água Guarda a água Olha a cor da água, mano Jesus Tá só o pó esse carro aqui, mano Na moral, vou colocar o chinelo, velho Tá queimando meu pé, velho Cuidado com essa máquina aí Que eu não comprou pra lavar o carro Do jeito que anda seu carro É que vai arrancar lá A plataria dela Tão forte que a água tá assim É, zoa mesmo, zoa Zoa mesmo Deixa ela, deixa ela Deixa, deixa Mano, ela tá queimando, velho O sol aqui tá de rachar Parece nordeste, mano Isso, zoa Zoa meu carrinho, zoa A única coisa que ele faz É sair dali da frente Ali da garagem da frente Pra garagem do fundo Da garagem do fundo Pra garagem da frente Isso aí chama Cuidado Cuidado com meu bem material Tira Ó Agora não vou queimar o pé Uma hora depois Tá falando sério? É bem fortinho Cor, deixa o corzinho Agora vai, hein Esponja Esponja do coruchão Agora tem que dar um talento Nessas rodas Olha isso aqui Olha Agora sim, mano Acho que ficou no brilho, ó No brilhinho Vou ter que afastar ela lá pra sombra Porque, mano, passa o coiso O sol tá tão quente, ó Que tem marcado Não sei se tá pra ver Tá marcadão, velho Tem que ter lavado ela na sombra Tô muito burro Mas danada Vai ficar no brinco No brinco do brinco do brinco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu fui muito burro, velho. Eu lavei ele na... Ah, eu não tava pra me lavar na sombra, né? Eu lavei ele no sol. Eu jogava água e secava por causa do sol. Mano, manchava. Ficava manchadão aqui, ó. Tinha que puxar pra sombra. Pra dar aquela secadinha. Pra ficar todo manchado, né, mano? Tá naquele brinco. Brinco do brinco do brinco. Aí. Eu tenho que ir lá em cima, lá, pegar o aspirador. Ah, morre, diabo! Pegue o aspirador. Tem que passar o pretinho. Eu sou só o bagaço, mano, né, amor? Eu sou só o bagaço da... Famonha. E agora tá o... Onde será que tá o aspirador? Achei! Aqui, ó. Aspiradorzão bolado. Ai, eu tô cansado já, velho. Tô suando que nem um porco. Bom, eu tiro aqui o tapete pra fora. Agora eu ligar o aspirador. E ver se ele tá funcionando, né? Ah, beleza. Não cabe. Ô, meu saco. Meu Deus do céu. Vou pegar essa tensão aqui. Ai, cai de novo, velho. Vamos lá. Atenção na mão. Liguei a extensão. Agora vai que dá um choque. Ligou. Uhul! Liguei ali. Agora vamos ver. Vamos ver. Uma hora depois. Bom, já aspirei. Aspirei o que você fala? Aspirei? Aspirou? Aspirou? Aspirei. Já aspirei aqui o carro. Agora vou colocar o tapete pra dentro. E passar o pretinho no carro. Vamos lá colocar o tapetinho aqui. Garotão. Rapidinho. Porque senão, a bateria da cama, ela vai acabar. Já, 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 já. Ficou melhor, ó. Ficou melhor do que antes. Ó, tá mais brilhoso. É o que tá tendo pra hoje, né? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, né? Um vídeo simples. Mas foi porque vocês pediram. Principalmente um moleque. Um moleque mandou no Instagram lá. Falou assim. Nossa, que carro da hora. Faz mais vídeo com o seu carro. Não sei o que tem. Eu falei. Tá bom, mano. Vou trazer. Então esse vídeo aqui é um vídeo simples. Eu lavo no meu carro. Uma lavagem bem simples. Sabe quando você tá sujo? Você acabou de jogar bola. Aí você tá cansado. Você fala assim. Ah, não. Vou tomar um banho. É só jogar água no corpo. E vai dormir. Então. Tipo isso, mano. Lavagem rápida. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Que é muito importante. Comenta aí o que vocês acharam. Me segue lá no Instagram. E se inscreve no canal. E é isso, mano. Indica pros amigos aí. Que ajuda muito o canal. Pra vocês que tenham gostado. Vou trazer mais vídeos assim. Demorou? E deixa eu mostrar pra vocês. Como ficou o carrinho. Ficou bem melhor do que antes, mano. Isso eu garanto. Bem melhor do que antes. Ó, tá vendo? Dá pra ver, ó. Tá no brinco. Brinco do brinco. No brinco do brinco, ó. Tinha manchas no vidro. Não tem mais. Ó, ele tá bem mais brilhoso. Não tem mais aquelas poeiras. Ó, ele tava todo sujo aqui no capô. Agora não sentei mais nada. Então é isso, pessoal. Tamo junto. E vou nessa.